A Nova Ceasa está na busca ativa de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. Mais uma etapa da ação foi realizada nesta terça-feira. Aproximadamente 400 testes foram feitos entre permissionários e o público que frequenta o local. Essa ação é muito importante no combate ao coronavírus. A Nova Ceasa, desde o início da quarentena, vem atuando ativamente para ajudar a sociedade a combater essa pandemia. Quem frequenta o local aprovou a ideia, especialmente o seu Edmar, que confessa que tem medo de estar com a doença. A gente que é comerciante, tem o pessoal que são os permissionários, que tem contato direto com todo mundo e todo dia. Eu acho uma ação muito interessante e importante. E acho que devia também fazer nos bairros. A busca ativa na Ceasa é uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. E o resultado da ação deve ter impacto importante, não só para a Ceasa, mas para toda a comunidade. A gente está buscando procurar as pessoas positivadas daqui da Ceasa, tanto os que são sintomáticos e assintomáticos. Existem aquelas pessoas que, mesmo que apresentam sintomas, eles ainda insistem em estar em um ambiente de trabalho. Eu sei que a economia é importante, mas se eles estão trabalhando aqui, eles estão agregando a contaminação do vírus para as próximas pessoas. Então, essa busca ativa tem essa importância de a gente gerar números e eles veem a questão. Toda a lavagem das mãos, o uso correto das máscaras, a gente tem feito esse trabalho também de conscientização. A nova Ceasa tem adotado várias medidas, além da testagem, para prevenir o contágio em suas dependências. Desde março, segunda quinzena de março, a gente implementou uma barreira sanitária, certo? Instalamos pias com sabão, papel, né? Para poder fazer a higienização. Tótens de álcool em gel espalhados pelo mercado também. Além da barreira, é feito também diariamente testes do coronavírus. Além dessa ação de hoje, são feitos testes diários aqui.